E aí galera, beleza? Vamos de novo aí Trazer uma mensagem importante pra quem Tava aí Foi pego de surpresa e não conseguiu Acompanhar o nosso live Que saiu pela Rádio Azura, vai ser reprisado hoje Às 11 da noite, horário de Brasólia, não percam Neles temos Todas menos duas Que já foram lançadas, que é Nova Aldeia e Airwatch, tirando essas duas Todas as tracks são releases, são Muito legais Trabalhamos De forma bem constante Desde Antes da pandemia, de forma bem Intensa, durante a pandemia também, aprimorando Tem duas Nesse set tem duas tracks novas Que ainda não, a gente não tocou no nosso live Uma delas pra mim Com certeza Se não a melhor, uma das melhores Do projeto Que track, e ó, tá bem feitinho Aproveitem Se divirtam Escutando Música de qualidade Com selo de qualidade Psicoderia Da Bunchanka Eu e o Diego Bocara Desejamos a todos aí Um momento de alegria aí Ao sonho da nossa música Beleza? Tamo junto galera Valeu Tchau 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 Tchau